Olha moçada, dentro dos conceitos importantes, você tem que saber muito bem diferenciar o que é um atendente pessoal de um acompanhante para fins do nosso estudo de direito da pessoa com deficiência. Eu sou Ricardo Torque, sou professor aqui da casa e nós estamos no nosso projeto Sem Dicas. E eu trago para vocês os conceitos legislativos, você vai fazer a leitura comigo e eu vou deixar aqui dica de como você não confundir, porque está cheio de questão de prova, que diz uma coisa, trazendo o conceito, dizendo aquilo é conceito de acompanhante, quando você vai ver de atendente pessoal ou vice-versa. Então, vem comigo. Olha só, o atendente pessoal é uma pessoa que pode ser da família ou não, então cuide com isso. Pode ser uma pessoa remunerada ou não, então também cuide com isso. Mas quem é esse cara? É quem vai assistir ou prestar cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. Então, é toda aquela pessoa que, de certo modo, dá uma força, presta um auxílio para essa pessoa com deficiência. Geralmente, é um ente querido, um familiar, mas pode ser alguém contratado para que dê um apoio à pessoa com deficiência, uma espécie de cuidador. E, por conta disso, muito provavelmente, haverá remuneração. Se for um ente querido, talvez não haja. Então, isso já vem expressado aqui. Agora, eu preciso que você fique muito atento ao fato de que estão excluídos do conceito as técnicas e os procedimentos que estão relacionados com profissões legalmente estabelecidas. Exemplo, médico. Exemplo, enfermeiros. E aí, pense comigo aqui. Médicos e enfermeiros não prestam ou não assistem, não prestam ajuda ou não assistem à pessoa com deficiência? Com certeza sim. E por que estão excluídos? isso. Porque eles já possuem uma profissão regulamentada. A finalidade de você tecer esse conceito é dar a esse grupo de pessoas algumas prerrogativas. Você não precisa estabelecer essas prerrogativas para o médico e para os enfermeiros, porque as próprias leis de regência das respectivas profissões já o fazem. Por isso que estão excluídos do conceito. Ok? Ótimo. E aí, o avanço para o conceito de acompanhante e paz. O conceito de acompanhante é quem acompanha a pessoa com deficiência. Só. Então, se a pessoa com deficiência, sei lá, ela convida um colega para ele tomar um café. Eles vão juntos ao café. É um acompanhante. É o seu atendente pessoal? Muito provavelmente não é. Poderá até ser, mas não é. Ok? É simplesmente quem estará junto da pessoa com deficiência. E é por isso que você vai perceber, por exemplo, que no estádio de futebol, nós temos área reservada para a pessoa com deficiência e seu acompanhante. Poxa, que graça tem você assistir um jogo de futebol sozinho. Ah, eu vou xingar a mãe do árbitro da mesma forma. Pois é, mas se você tiver o teu colega do lado, teu parceiro de cerveja vai ser muito mais gostoso. Certo? Então, essa é a ideia. Ok? E nós fechamos essa dica. Valeu, moçada. Tchau. 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 Obrigado.